Se você está aí no canal Arga Líder ou no canal Marcos de Paula, você que já é inscrito no nosso canal, não esqueça de dar aí o seu joinha, compartilhar aí o nosso vídeo e você que está chegando agora pela primeira vez nos nossos canais, seja bem-vindo. Você que não conhecia ainda do produto Arga Massa Polimérica, esteja agora conhecendo então o nosso produto Arga Massa Polimérica Pronta, Arga Líder. Você que está querendo aí alvenaria barata, alvenaria limpa, você que está procurando construir mais barato e mais rápido, está a solução para você. Arga Líder, acima de 30% de economia no material e a maior economia ainda é na mão de obra no aspecto de você estar reduzindo o seu período de alvenaria mais rápido. pessoal, essa alvenaria aqui está sendo executada no 8 furos, no tijolo de 8 furos, que é o tijolo de 9x9x19. E aqui as pessoas às vezes perguntam se dá para utilizar no 8 furos. Pessoal, dá. Vai requerer de você um pouco mais de habilidade, um pouco mais de traquejo. Talvez, a primeira obra sua sendo executada com Arga Massa Polimérica, talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade. Por que pessoal? Porque é um tijolo mais regular, você pode ver pelas linhas horizontais. Com Arga Massa convencional, você encobre essas diferenças com a massa de 1,5 cm, 2 cm, até de 3 cm. Então, você tira essas diferenças com a Arga Massa Polimérica, por ser junta seca. Essa diferença aqui de 2 mm, 3 mm. Então, você vê que fica essa ondulação na linha horizontal das fiadas. Mas isso é o detalhe do tijolo, tijolo de má qualidade, com má falta de padrão, não é uniforme. Então, é isso que acontece. Mas dá para se trabalhar assim, utilizando o tijolo de 8 furos com Arga Massa Polimérica. E falo para você, você não assenta menos que mil tijolos com toda a paciência na hora de estar levantando as fiadas. Mas você não assenta menos de mil tijolos por dia. Então, você vai ouvir às vezes dizer, não, mas não dá para se trabalhar com Arga Massa Polimérica, com o tijolo de 8 furos. Dá, repito, para você. Você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Às vezes, durante a primeira obra mesmo, você já vai adquirindo aí a prática. E daí por diante... Poupita, nessa parede mais longa aqui, você lembra quanto que você conseguiu assentar por dia? Pois, eu peguei na... Das 10 da manhã às 3 da tarde. 500 tijolos? É o que eu tenho falado para você, pessoal. Estava vendo aí no vídeo agora. Vocês veem aí nos meus vídeos que eu sempre estou no local da obra. Então, para você ver, das 10 às 3, 500 tijolos. Não tem como assentar menos que mil por dia. E quando eu falo mil por dia, não é nem às vezes as 8 horas trabalhadas. Por exemplo, como exemplo das 8 às 5. Então, às vezes, quando você vê uma obra nesse porte aqui, porque já está assentado de tijolos, a gente tem que computar aqui horas e não dias. Eu estava aqui agora conversando com os construtores aqui. Hoje é segunda, né? Segunda. Começaram na segunda passada. Mas o que ele quer dizer? Em menos de uma semana está isso aí tudo levantado. E nós estamos fazendo conta aqui agora. Não pode fazer consideração de dias, e sim de horas. Porque, às vezes, um dia chove. Agora, como eu estava dizendo aqui com outro construtor, com o Pita, o muro foi... Trabalhou, por exemplo, das 10 até as 15. Então, é... Essa... Nessa casa aqui, se nós formos considerar o que já tem pronto, a quantidade de trabalho, vamos colocar aí, um dia pelo outro, não mais que 10 horas de trabalho. Aqui nós já estamos em altura de... Chegando quase em altura de... Passamos dela da altura de janela. Entrando já na altura de... Na altura de porta. Tem parede que já... Essa parede aqui já está em altura de porta. Já, Pita? Já. Já, né? Por exemplo, essa parede aqui já chegou em altura de... De porta. Então, pessoal, é isso que eu sempre digo. Faça um teste. Não fique só olhando os meus vídeos para você ter as suas economias. Faça o seu teste. E só para a gente ter um exemplo aqui, ó. Olha isso. No mesmo oito furos. A espessura da massa para tampar os detalhes. Né? Aí, você pode me dizer Ah, mas a parede fica feia. Fica feia porque o tijolo não ajuda. Repito. Né? Você pode ver aqui, ó. Usou até calço. Por que que usou o calço? Porque essa diferença de 5 milímetros aqui, meio centímetro, a argamassa não tira. Então, o que que ele fez? Ele se ancorou aqui, né? Segurou aqui o... Pode sair, pode sair. Segurou o tijolo com a... Segurou o tijolo com o calço. Agora a argamassa já está trincando. Né? Usou o calço aqui. Calço para sentar piso. Agora a argamassa já está... Os calços estão aqui. Então, por isso que eu digo para você. A gente aqui, a gente não esconde nada, pessoal. Que é o dia a dia de uma obra com a alvenaria... De alvenaria com a argamassa polimérica argalida. Aqui embaixo, ó. Se a vete... Talvez estava assim o calço. Esses calços grandes ou calços pequenos aqui, ó. Madeira. Ó. Argamassa. Enrijeceu. O calço pode ser removido. Justamente por que esses calços, Marco? Por causa da diferença de tijolos. Então, o que que ele fez? Onde estava esse calço aqui, ó. O calço estava aqui. O que ele fez? Ele colou a metade do tijolo e jogou a argamassa lá dentro, ó. Pode ver que a argamassa está lá dentro. E aí... Quem tira o tijolo? Né? Às vezes as pessoas querem fazer teste. Teste de resistência. Né? Agora, o que acontece, pessoal. Você não pode esquecer que o que segura a parede são vigas e colunas. Como o caso aqui, né? Depois vai passar lá em cima a vigazinha em todo o muro. Aqui nós temos uma parede longa. Aqui, na porta, vai ser colocada já uma coluna, né? A parede toda aqui, ela está sem nenhuma coluna aqui no meio. Ela vai ser ligada por uma coluninha ali na... Já como o portal, né? E outra aqui. Então, é dessa forma. Aqui é a volta.